Eu sou Maria Cândida. Eu sou o Alê. Eu sou o Jimmy Quireff. Eu sou o Ringo. Eu trabalhei muitos anos com propaganda. Comecei a fazer música para cinema. Eu sou jornalista de formação. Eu sou publicitário. Depois eu fui para design games. Eu tomei âmbora de jornal. Um dia eu resolvi trabalhar com publicidade. Com o tempo eu fui para o lado do audiovisual. Agora eu desenvolvo um projeto que envolve mobile. Eu acho que esse grupo que a gente está formando. Aqui é um grupo que a gente já se relaciona. A gente já tem sinergia. Em diversas áreas. Na música, na área digital, no mobile, no audiovisual. Todos de fato acrescentam. Multiplicam. A cada projeto, a cada desafio, a cada briefing. A gente vai ter uma nova forma de trabalhar com a equipe. A gente vai ter uma cintura de colaboração. Se é colaborativo, quem é que de fato colabora? É uma coisa que a gente cocriar com quem está dando ideia, mas que acrescenta pouco. A gente fez alguns encontros já que isso gerou ideias que a gente não estava antecipando. É um trabalho muito orgânico com profissionais que vão trazer um frescor ainda maior para a nossa equipe de estratégia e de criação. Vocês já imaginaram que nós possamos oferecer para os clientes um diferencial dos trabalhos que nenhuma outra agência está oferecendo no mercado? Eu acho que a gente tem muito projeto inesperado para realizar aqui. Vai fazer com que os trabalhos sejam cada vez mais inovadores. Juntando tudo isso, só pode sair coisa legal. Eu estou animado para estar com esse grupo. Eu estou animado para estar com esse grupo.